Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Nesse vídeo aqui, vamos bater um papo a respeito, entre aspas, do grande dilema da Sony. Desde que a Microsoft anunciou o Xbox Series S a 299 dólares e depois anunciou o Xbox Series X a 499 dólares, um verdadeiro dilema surgiu na Sony. Segundo alguns analistas, segundo alguns especialistas do mercado, segundo vários rumores aí, a Sony está cortando aqui, está cortando lá, está fazendo ajuste aqui, está fazendo ajuste acolá para pelo menos tentar chegar perto dos preços que foram anunciados pela Microsoft. Realmente um verdadeiro dilema que a Sony vem enfrentando. E para somar a tudo isso, nós temos aí a pressão dos fãs da Sony para que ela anuncie rapidamente o preço que ela irá vender os seus consoles. O PlayStation 5, a versão standard, que vem ali com o leitor de Blu-ray 4K e também a versão digital sem o leitor de Blu-ray 4K. Vale ressaltar que os rumores já apontavam que o console standard da Sony, a versão mais completa, seria vendida a 499 dólares. E alguns rumores apontavam a 599 dólares. Nada oficial, somente rumores. E a versão digital iria custar 449 dólares. Se formos fazer um efeito de comparação aqui entre as duas versões digitais, nós temos o Xbox Series S sendo vendido aí, comercializado já de forma oficial, pela própria Microsoft por 299 dólares. E nós teremos aí um console também digital da Sony a 459 dólares. Ou seja, 150 dólares a mais, galera. Ou, se você preferir aí, segundo alguns próprios outros rumores, nós apontavam a 399 dólares. E aí nós teríamos aí 100 dólares de diferença de uma versão digital da Microsoft para uma versão digital da Sony. Coisa que, no contexto atual que nós estamos vivendo economicamente mundial, é algo realmente muito preocupante para a Sony. Porque se você for olhar para o console da Microsoft, nós temos ali alguns atrativos, como eu posso citar aqui alguns rapidamente. A questão de rodar em 1080p, claro que o console da Sony também irá rodar, e irá rodar até 4K, segundo algumas pessoas estão falando aí, segundo alguns rumores. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos nos ater aqui na questão do 1080p. Vai ter versão, não vai ter versão física, será realmente mídias digitais. Mas aí, em contrapartida, nós temos o Game Pass. Nós temos o Game Pass, mas parrudo. Vai ter a questão da Ray Trance. Ou seja, tudo que o Xbox Series X oferece. A não ser a questão da resolução, o Xbox Series S terá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Até porque, realmente, essa questão de 4K, se você for pegar aí, poucas pessoas no PC estão jogando 4K. Essa é a realidade. Muita gente ainda joga em 1080p. Inclusive, as televisões também. Muita gente joga em 1080p. Então, realmente, o console é bem chamativo. E 100 dólares a menos, ou 150 dólares a menos, segundo o rumor que você quiser acreditar aí, realmente vai fazer muita diferença no final. E aí, a Sony já começa a se preocupar em como ela pode resolver esse problema que realmente está causando uma dor de cabeça grande, segundo alguns rumores, com a própria Sony. E aí, nós vamos ver que algumas matérias, inclusive uma que está lá no site Combo Infinito, que tem por título o seguinte, rumores sugerem que o valor do console, do PlayStation 5, pode ser mais caro do que o do Xbox. E aí, realmente, isso seria um grande problema. Por mais que você venha dizer para mim, a Sony tem os seus exclusivos, etc, etc, etc. Nós vemos uma Microsoft diferente. Uma Microsoft mais agressiva, uma Microsoft buscando mais o consumidor, oferecer benefícios para o consumidor. O mercado está mudando. Ele é bem volátil. Essa é a realidade. Nós estamos vendo uma nova geração chegando aí com, podemos dizer assim, um player que realmente está arriscando tudo que é a Microsoft. Então, a Sony precisa realmente abrir bem e muito bem os olhos. Senão, meu amigo, eu não sei aonde vai parar. Por isso, essa dor de cabeça. E a Sony sabe disso. Tanto é que, segundo esses rumores, há uma grande dor de cabeça acontecendo. Porque a Sony sabe que a Microsoft está vindo com tudo. Está vindo com tudo. Vamos ler a matéria aqui só para efeito de contextualização. Depois nós vamos para uma outra matéria que está lá no site GameVício, que aponta que Jeff Grubb afirma que a Microsoft venderá ambos os seus consoles sem lucro algum, entre aspas, assim como a Sony, ou seja, as empresas estão dispostas a perder inicialmente na fabricação dos seus consoles. Algo também bem preocupante, mas para a Sony do que pela Microsoft. E nós vamos entender isso já já. Mas voltando lá para a matéria que... Alguns rumores sugerem que o valor do console do PlayStation 5 pode ser mais caro do que o do Xbox. PlayStation 5 ainda não teve suas informações vazadas, assim como o novo console da Microsoft já teve. Entretanto, alguns rumores sugerem que ele será mais caro do que o seu concorrente. Aliás, parece até que a Sony está correndo para baixar o preço de lançamento ao ver o preço oficial do Xbox. De acordo com algumas informações não oficiais, são rumores, como eu disse e ressalto mais uma vez aqui, essa corrida pelos cortes dos preços resultou em algo próximo a 399 dólares pela edição digital do PlayStation 5 e 499 dólares pela versão completa. Ou seja, cortaram daqui, cortaram dali, cortaram de acolá, cortaram daqui e chegaram a esses preços. Ou seja, então isso é a prova clara e cabal se esses rumores forem verdadeiros de que a Sony pretendia vender os consoles mais caros. Além dos 499 dólares, talvez 599 ou 550, e além dos 399 dólares, como eu falei, 450 dólares. Seria a versão digital, segundo alguns rumores anteriores, galera, anteriores. Então nós temos que ver que realmente a Sony está com uma tremenda dor de cabeça para resolver um problemaço que a Microsoft criou para a Sony. Realmente, a Microsoft, agora, eu sempre disse que a Sony saía na frente. Agora eu vou me retratar aqui depois desses últimos acontecimentos. A Microsoft parece que deu a largada, saiu na frente da Sony. Essa é a realidade atual do mercado. O console, o Xbox Series S é bem promissor, muito promissor. Realmente, essa questão da mídia digital, da mídia física, não interfere. Até porque nós temos uma parte ainda que gosta de mídia física. Temos. Temos uma parte que gosta. Mas as pesquisas do mercado, a tendência do mercado aponta para a questão da mídia digital. Tanto é que você tem aí no PC a Epic, a Steam, a GOG e por aí afora. Então, realmente, isso não vai influenciar em nada na compra, na aquisição de um console ou outro. Além do mais, nós temos o Game Pass, que já oferece aí 100 jogos. E agora, com a questão do EA Play chegando também, levando mais de 60 jogos. 160 jogos para você pagar um valor mensal e você ter esse direito, realmente, muito chamativo. E a Sony já começa a se preocupar. A Sony já começa a se preocupar. E aí nós vamos ver essa matéria aqui do Jeff Grubb, que afirma que as duas empresas irão perder dinheiro para vender os seus consoles. Também muito preocupante, principalmente para a Sony. Afinal de contas, a Sony não goza mais do que ela gozava lá nos anos 2000, na metade dos anos 2000, quando ela lançou o PlayStation 5, depois reduziu o PlayStation 5. Opa, estou viajando. O PlayStation 3 e depois reduziu o PlayStation 3. Perdeu dinheiro com o PlayStation 3 para poder cativar o público, o consumidor e conseguir ganhar dinheiro com os jogos e com os periféricos. A Sony tinha uma base naquela época, onde ela vendia muitas TVs e por aí afora. Hoje em dia, a Sony já não tem essa larga vantagem para arriscar desse mercado. Em contrapartida, nós temos uma Microsoft que pode e tem dinheiro em caixa para arriscar. Realmente, a situação da Sony parece bem complicada para a questão de vender os consoles. A não ser que o pessoal não se importe com isso e prefira comprar o PlayStation 5, porque já vem comprando os consoles, por mais que ele venha a ser vendido mais caro e por aí afora. A questão que nós estamos falando aqui, nós estamos conjecturando. O mercado é volátil, nós sabemos disso. Para onde vai o consumidor? Eu, se fosse escolher, eu vou escolher aquele que vai me oferecer o melhor custo-benefício. Mas nós sabemos que nem toda cabeça pensa igual. Então, a gente precisa atentar, esperar um pouquinho. Mas nós vemos aí a Sony se mexendo, realmente preocupadíssima com a questão da Microsoft estar bem agressiva, galera. Bem agressiva. Vamos ler a matéria que está lá no site GameVisto, que fala a respeito dessa possível perda de dinheiro, tanto de Microsoft quanto de Sony, galera. Beleza? Mas, após o anúncio dos preços do Xbox Series S e Series X, muitos analistas e blogueiros notaram que este negócio será inicialmente mais lucrativo para os consumidores, ou seja, para nós. Então, que venha, que venha, que nós venhamos realmente ser favorecidos com isso. Claro, mas vamos pensar em quebrar as empresas, né? Se não, se elas quebrarem, também a gente leva. Fumos juntos, né? Não, mas não é isso que nós estamos tratando aqui, né? Em uma conversa com a analista da Benji Salles, o editor da VentureBet, Jeff Grubb, confirmou este ponto. Ele anunciou que a Microsoft vai vender os dois consoles com zero de lucro. Está aqui o tweet dele, ó. Pergunta aleatória do Benji Salles. Mas você concorda comigo, Jeff? Microsoft está perdendo no Series S por 299, certo? Eu acho que eles estão. O que é bom, pois eles estão esperando que o dinheiro volte por meio do Game Pass, a versão digital. Jeff Grubb, sim, está tendo uma perda no S e no X. E parece que está tendo uma perda ainda maior no S. Muitos na indústria acham que o hardware do Xbox Series S não está à altura do preço, já que o console tem o mesmo processador do Xbox Series X, mas que roda em uma frequência ligeiramente menor, galera. Se o PS5 Digital Edition custar 399, isso será enorme. Mas não sei por que esconderiam isso por tanto tempo. Não acho que 449 seja uma ótima opção. Você quer ver o 3 no final, na frente, né? Ou seja, realmente, se a Microsoft baixou o preço do console, a Sony vai ter que fazer essa também, essa redução, para poder pelo menos tentar chegar perto da Microsoft. Mas ambas as empresas estão perdendo dinheiro. Segundo Jeff Grubb, que é um analista conceituado do mercado. E aí? Só que, como eu falei, a Microsoft tem um grande diferencial, que é justamente o Game Pass. Que se tornou um verdadeiro sucesso. A Microsoft está ganhando dinheiro. Ainda não é aquele volume grandioso, mas o próprio Phil Spencer fala que a questão é para longo prazo. Então, nós temos aí, realmente, que analisar essa questão. E a Microsoft, ela tem essa vantagem a seu favor. Ela tem uma grande vantagem a seu favor. Vender o console mais barato, ter caixa para segurar o prejuízo, e além do mais, ter o Game Pass como uma grande carta na manga. Realmente, muito preocupante para a Sony. Vamos aguardar os próximos passos. A Sony está sendo pressionada pelos fãs para apresentar agora os preços de seus consoles. Sabemos do grande dilema que eu falei. Corte daqui, corte de lá e para aqui e para lá. Para poder chegar num preço que seja satisfatório para o mercado. Porém, eu não acredito que a Sony conseguirá chegar perto dos 299 dólares que a Microsoft vai praticar com o Xbox Series S. Vamos aguardar quais serão as próximas peças que irão se mexer nesse tabuleiro. E vamos ver para onde a Sony irá e o que ela fará. Ela vai ter que tirar uma verdadeira grande carta da manga. Se quiser, pelo menos, chegar perto na questão do preço. Pelo menos na questão do preço. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer com essa questão aí, desse grande dilema que a Sony vem enfrentando. Antes de terminar esse vídeo, eu quero refazer o pedido. Aperte esse botãozinho vermelho aqui. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e se torne assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar a oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedão no like. Compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Como dizia um célebre professor lá dos anos 90, é vapit-vupt. Já, já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui, galera. Até a próxima. Valeu!